Boa noite. Boa noite. Temer chama de acidente pavoroso a matança de presos em Manaus e anuncia a construção de presídios federais. Ministro da Justiça promete reforço no combate ao crime organizado e na modernização das cadeias. Justiça da Suíça mantém bloqueadas contas de Eduardo Cunha e diz que o dinheiro saiu de um esquema de corrupção. Passageiros de ônibus metropolitanos em São Paulo vão pagar tarifa mais alta e uma nova taxa de integração nos terminais. Incêndio numa fábrica de fertilizantes de Cubatão libera fumaça tóxica. Trabalhadores e moradores são retirados da área. Chefes da inteligência americana dizem ao Congresso que o governo russo autorizou pirataria de dados nas eleições. Um incêndio atinge uma fábrica de fertilizantes em Cubatão, na Baixada Santista. Uma explosão foi registrada à tarde na Vale Fertilizantes. A empresa fica às margens da rodovia Domenico Rangoni. De acordo com os bombeiros, há um vazamento de nitrato de amônio e ácido sulfúrico, produtos altamente tóxicos. Desde o começo da tarde, uma fumaça alaranjada toma conta do céu da região. Quinze equipes do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e vinte da Grande São Paulo foram deslocadas para a região. Técnicos da Defesa Civil também foram mandados ao Cubatão. Funcionários da Vale Fertilizantes e de empresas próximas foram retirados do local que está sendo isolado. Está sendo? Não, já foi isolado. Moradores de uma comunidade próxima também foram retirados de casa por precaução. Em nota, a Vale Fertilizantes diz que houve um problema numa correia transportadora da planta 2 da empresa. Por enquanto, não há informações sobre feridos. Moradores da Zona Norte aqui da capital estão assustados com a onda de assaltos na região. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, quatro bairros são os mais visados pelos criminosos. Brasilândia, Casa Verde, Freguesia do O e Carandiru. Foi em setembro passado, dia claro, e aconteceu com o Júlio. Eu estava andando pela rua e fui abordado por dois elementos e me dá o que você tem, leva. Levei, foi embora. Carteira, celular, dinheiro, essas coisas. O assalto na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, deixou o Júlio bem mais alerta. Eu já ando olhando para trás, olhando para o lado, olhando para ver se tem alguém perto. Toda hora pega na mochila, então a gente checa se está tudo. Isso aí mesmo. Aqui no bairro da Casa Verde, os dados oficiais comprovam que a violência aumentou. Entre os meses de janeiro e novembro de 2016, foram mais de 4.400 casos de roubos ou furtos. Isso sem contar os mais de 1.300 veículos roubados ou furtados aqui nessa região. Todos números superiores aos registrados no mesmo período de 2015. No Carandiru, também na Zona Norte, quase todos os índices de criminalidade registraram alta em 2016. E a sensação de insegurança se espalha. Um mês atrás agora, roubaram as rodas do carro todinho aqui. Roubaram no pleno dia, pleno dia. Aqui nessa região, à noite é bem perigoso, tanto que eu não saio com meu filho depois das 6 horas. Volto da escola, já aguardo e fico em casa. A Brasilândia fica na mesma região e tem uma situação bem parecida, com registros elevados de crimes. Mas os números da Secretaria de Segurança Pública nem sempre refletem o que a população sente. É o caso aqui do bairro vizinho da freguesia do O, onde os índices de criminalidade de 2016 até novembro são todos menores do que aqueles registrados em 2015. Mesmo assim, com medo de ser a próxima vítima, os moradores resolveram criar um mapa informal da violência. Nesta página da internet, a população informa onde aconteceram os crimes. É uma forma colaborativa, que tenta alertar sobre lugares que ficaram mais perigosos, como as proximidades de uma nova estação do metrô da linha laranja. A obra está suspensa. De junho para cá, começou uma série de acontecimentos aqui de assaltos, principalmente o pessoal de moto. Mesmo a pé também eles assaltam. Mesmo em áreas residenciais, cresce o clima de medo. É o receio das estratégias adotadas pelos bandidos. Eles vão fazendo arrastão com as pessoas que estão andando pela rua. Eles vão parando e vão levando o que eles têm de pertences. Aqui sempre foi um bairro que teve, na avenida principalmente, sempre bastante policiamento. Hoje em dia a gente não vê nenhuma policiamento. Em nota, a polícia militar afirmou que faz o policiamento ostensivo e preventivo na região. E nesta madrugada, por volta de 3h30 da manhã, em Mairiporã, bem próxima à região da Zona Norte, na rodovia Fernão Dias, um ônibus sofreu um arrastão. Os bandidos bloquearam a estrada com um caminhão que ficou atravessado na pista. Cerca de oito homens mascarados entraram no ônibus para assaltar os passageiros que vinham de Minas. O motorista foi agredido. Ele contou à polícia que um colega de outra aviação também foi assaltado, no mesmo trecho, na terça-feira. Depois de quatro dias do massacre em presídios de Manaus, o presidente Michel Temer fala pela primeira vez sobre o caso. Ele classificou as mortes como um acidente favoroso. O presidente falou no início da reunião que tratou do Plano Nacional de Segurança. Temer prestou solidariedade às famílias dos presos mortos em Manaus. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. O presidente anunciou a construção de cinco presídios federais para criminosos de alta periculosidade. Cada unidade prisional vai ter blocos separados, um para presos de maior periculosidade e outro para os de menor potencial ofensivo. Eles deverão cumprir penas em locais separados. Hoje isso não acontece em todas as penitenciárias. Temer também anunciou o dinheiro para a compra de equipamentos para bloquear o sinal de celulares nos presídios. E ressaltou que a segurança pública é de responsabilidade dos governos estaduais, mas afirmou que também deve ser uma preocupação da União. Sobre Manaus, ele disse ainda que o presídio é terceirizado, que não houve uma responsabilidade direta dos agentes do Estado, mas ressaltou que eles deveriam acompanhar a situação. É claro que os agentes estatais haveriam de ter informações, haveriam de ter acompanhamento. Estes dados foram acompanhados pelo ministro da Justiça desde o primeiro dia. A fala de Temer causou repercussão nas redes sociais. Em seu Twitter pessoal, o presidente escreveu que a palavra acidente tem sinônimos como tragédia, perda, desastre, desgraça e fatalidade. O príncipe das mesóclises deveria conhecer um pouco melhor a língua portuguesa e jamais usar o termo acidente ao se referir, mesmo que com quatro dias de atraso, ao que aconteceu em Manaus. Acidente está nos dicionários. É um acontecimento imprevisto, presidente. O que se pode esperar quando facções rivais são amontoadas em celas fétidas de presídios superlotados? O que se pode esperar de presídios privados administrados por suspeitos de corrupção, ou melhor, de corrupção, que não são fiscalizados pelo Estado? Mais absurdo que o nome da empresa dona dos presídios de Manaus, Humanizare, só mesmo dizer que houve um acidente por lá. Também no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que houve falha da empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus. O presídio onde aconteceu o massacre, que resultou na morte de 56 detentos, é administrado pela empresa Humanizare. Na rebelião de 17 horas, mais de 180 presos fugiram. A responsabilidade vai ser analisada pela força-tarefa que está fazendo a investigação. O presídio é terceirizado. Lá não é, e está havendo um pouco de confusão em relação a isso, lá não foi uma PPP. Na verdade, uma terceirização é dos serviços. Então, de cada óbvio, basta verificar os fatos, houve falha da empresa. Não é possível que entrem armas brancas, facões, pedaços de metal, armas de fogo, inclusive uma escopeta. O ministro defendeu que pessoas que praticam crimes sem violência ou grave ameaça recebam penas alternativas. Moraes informou que as ações do Plano Nacional de Segurança, anunciado pelo governo, vão envolver cooperação entre a União, estados e municípios. Ele destacou os objetivos do plano, mas não especificou medidas concretas para resolver o problema. Primeiro, a redução de homicídios, dolosos, de feminicídios e violência contra a mulher. Segundo objetivo, combate integrado à criminalidade organizada transnacional, em especial a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E o terceiro ponto que se liga ao segundo objetivo do plano é a racionalização e modernização do sistema penitenciário. Segundo Moraes, também haverá parceria com países vizinhos. De acordo com o Ministério Público Federal, a facção criminosa Família do Norte, que teria liderado as execuções, tem ligação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Também hoje, a ministra Carmen Lúcia esteve em Manaus e se reuniu com presidentes dos tribunais de justiça da região norte. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jugma, a presidente do Supremo Tribunal Federal solicitou às Forças Armadas apoio para a realização de um censo nos presídios. Ele disse que vai analisar o pedido. Entre domingo e segunda-feira, houve quatro rebeliões em prisões de Manaus. Sessenta presos foram mortos, mais da metade decapitados. Até agora, menos de 20 corpos foram liberados para as famílias e mais de 200 presos fugiram. Sessenta e cinco foram recapturados. Documentos obtidos pela TV Globo mostram que antes da rebelião, a empresa Humanizari alertou a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas dos riscos de se permitirem visitas aos presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim no fim do ano. E também de que os presos teriam roubado barras de ferro do presídio. Segundo os documentos, o governo permitiu que cada preso recebesse ao menos um acompanhante e que o horário da visita fosse excedido no período de festas. E o Ministério Público do Amazonas pediu ao Tribunal de Contas para que sejam reincindidos os contratos com as duas empresas que administram os presídios do Estado, por irregularidades como superfaturamento e mau uso do dinheiro público. Uma delas é a Humanizari e a outra é a Multisserviços Administrativos. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, eu poderia dizer que essa reunião em Brasília não resolve a questão fundamental. Por que Temer não foi a Manaus? O que impede Temer de ir a Manaus? Ele pensa que com essa enrolação, essa numeralha, essa embromation que ele promoveu no Palácio, que é uma desmoralização completa do governo, é uma verdadeira reunião de trágicos trapalhões. Ele acha que com isso ele torna a sua presença em Manaus desprezível? Não, não é verdade. Da mesma história, até agora ele não explicou por que não deu uma definição exata para o problema que aconteceu em Manaus. Foi um macabro, não foi um acidente pavoroso. Foi um espetáculo macabro, do pior gosto, pelo qual ele é um pouco responsável. Se ele queria fazer uma embromação, ele poderia ter contratado o Fábio Luiz Lula da Silva, que é especialista nesse negócio de copia e cola. O copia e cola do Temer é lamentável. O governo federal não tem como fazer um plano de segurança, porque segurança é constitucionalmente definida como um problema dos estados. O governo pode até propor um pacto para os 27 estados e terá muita dificuldade em conseguir isso. O que o governo está fazendo é tentando tapar com saliva uma ferida que já está supurando faz muito tempo e isso não dá para fazer. Agora, ele poderia ter falado antes, não falou. Saiba que não adianta, que ele vai ter de ir lá a qualquer hora. Então, ele tem que explicar por que é que não foi. Eu quero também dizer que o que é preciso agora não é construir prisão, não é... O que precisa agora é fazer um censo. O presidente do IBGE, Paulo Rabelho de Castro, disse que é tudo mentira. Os governos estaduais e o governo federal não sabem quantos presos há no Brasil. Então, o essencial é que o seu Jungmann coloque as Forças Armadas para ajudar num censo e entregue o resultado disso que está sendo pedido pela Carmen Lúcia. Agora, vamos parar com esse tipo de palhaçada que nós não estamos aqui para ficar batendo palma para doido, né? Então, volto na terça-feira direto ao assunto. O prefeito de São Paulo, João Dória, e o secretário de Cultura, András Turme, apresentaram hoje a equipe de cultura que vai comandar o Teatro Municipal. Eles anunciaram a criação de um departamento para fiscalizar as contas do teatro e medidas para enxugar o orçamento. Não haverá demissão de funcionários. Na parte artística, a intenção é popularizar a programação, mas sem deixar de lado as atrações erudidas. O dramaturgo Kleber Papa é o novo diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. O coreógrafo Ismael Ivo, que fez carreira na Europa, assume o Balé da Cidade, companhia da qual já foi bailarino. À frente da Orquestra Sinfônica Municipal, agora está o maestro Roberto Mizuk, que planeja concertos com músicas do cinema. Hoje, o primeiro contato que uma criança tem com a música clássica, com música de orquestra, com ópera, é através de cinema, de desenho animado, é através dos videogames, que produzem trilhas sonoras elaboradíssimas. Porém, Mizuk não terá o mesmo salário do antigo regente. John Nashlin, investigado por desvios nas contas do teatro, ganhava 150 mil reais por mês. É um salário de mercado menor que de outros regentes do Brasil, hoje, atuando em orquestras sinfônicas comparáveis. Em 2015, o Ministério Público e a Controladoria Geral do município descobriram um rombo nas contas do teatro, que pode chegar a 18 milhões de reais. A suspeita é de que espetáculos eram superfaturados para o pagamento de propina. O secretário anunciou que vai criar um grupo para acompanhar a gestão das contas, pelo menos até julho, quando termina o contrato com a IBGC, a organização social que administra a casa e que também é alvo da investigação criminal. Isso vai permitir que a Secretaria da Cultura não precise esperar descobrir que teve fraude. Nós vamos estar acompanhando no dia a dia, direto, acompanhando constantemente, do ponto de vista das civilizações, portanto, vai ser um acompanhamento qualitativo e vai ser um acompanhamento quantitativo. A Secretaria de Cultura garantiu que não haverá demissões no teatro municipal, mesmo com um orçamento pelo menos 25% menor que o do ano passado. A Prefeitura trabalha para conseguir patrocínios e vai reduzir o investimento em programação. Pretende gastar menos com os espetáculos. Não vamos ficar trazendo artistas internacionais para fazer uma participação de quatro minutos numa ópera. Vamos investir nos talentos brasileiros para que o custo, portanto, seja menor, para que a gente possa investir nos recursos humanos. A justiça determinou o afastamento do prefeito regional da Sé, Eduardo Odloac, nomeado por João Dória. O afastamento foi determinado nesta quinta-feira pelo desembargador Magalhães Coelho, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele acatou um pedido de liminar do advogado Ricardo Nacli, que por sua vez sustentava que o prefeito regional, Eduardo Odilac, não poderia ocupar cargo público. O Odilac foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa em 2006, quando ocupava a subprefeitura da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, a justiça entendeu que ele não cumpriu sua função de fiscalizar a construção de um shopping na Avenida Paes de Barros. Ele tomou posse há cinco dias como prefeito regional da Sé, uma das mais importantes da capital. Em nota, a prefeitura informa que Odilac não pode ser enquadrado como ficha suja, porque a condenação é de natureza simples e culposa, e que por isso vai tomar todas as medidas para recorrer da decisão. As altas temperaturas dos últimos dias têm incomodado muita gente aqui em São Paulo, né? Mas os vendedores de ventiladores estão comemorando, porque subiu e muito a procura por esses aparelhos no comércio. Hoje de manhã, o sol ficou escondido em São Paulo, mas nem por isso deixou de fazer calor. Está muito abafado, muito, muito seco. O tempo está muito seco, muito quente. E quem ganha com esse tempo quente são os comerciantes que vendem ventiladores e climatizadores. Esta loja do centro de São Paulo oferece os dois tipos. Com as altas temperaturas, as vendas daqui já subiram cerca de 30% nos primeiros dias do ano. A procura aumentou tanto que os vendedores deixaram o estoque de produtos aqui na vitrine. Claro que a economia continua em crise e considerando o bolso apertado do consumidor, ar-condicionado está fora de questão. Está difícil de comprar o ar-condicionado? Está difícil. Com certeza. O custo do ar-condicionado é bem maior, né? Não compensa. Para conquistar os clientes, tem preço mais baixo. Na entrada, o ventilador de coluna, que vende mais, foi de R$ 99,00 para R$ 79,00. O climatizador saiu de R$ 399,00 para R$ 299,00. Além de outros, de diferentes tamanhos e preços. Mas tem gente que ainda pesquisa tudo com cuidado. Tem que estar abaixo de R$ 299,00. Se não der o mais barato, como é que vai ser o jeito para aguentar o calor? Olha, vai ser no ventilador mesmo, sem um humidificador. Que é o que está dando, porque a temperatura está horrível. O Lucas está sem ventilador em casa e só veio conferir os modelos. Por mais quente que esteja, o bolso apertado ainda está falando mais alto. Com a chegada do verão, subiu muito o preço. Então, é para se pensar, é preferível, por enquanto, passar um pouco mais de calor e economizar, porque está bem caro. E hoje, falando de calor, o sol apareceu entre algumas nuvens e a sensação de tempo ficou muito abafada. É, muito calor, a máxima foi aos 32 graus e choveu em alguns pontos da cidade. Vamos aos detalhes da previsão para esta sexta-feira. O tempo continua instável em boa parte do país, com predomínio de sol e risco de chuvas isoladas a partir da tarde. No centro-sul gaúcho, a previsão é de sol e tempo firme, assim como no norte capixaba, mineiro e quase toda a região nordeste. Mesmo com as chuvas previstas, a máxima vai aos 33 graus em Belo Horizonte, aos 37 em Cuiabá e aos 40 graus em Teresina, no Piauí. Dia mais fresquinho, sol no sul, com máxima de 27 graus em Curitiba e de 28 em Porto Alegre e em Floripa. No estado de São Paulo, a previsão continua sendo de sol entre algumas nuvens, tempo abafado e chuvas rápidas a partir do meio da tarde para quase todas as regiões. Só no Vale do Ribeira que a chuva acontece já no período da manhã e há risco para chuva forte a partir da tarde. Também pode haver temporais no Vale do Paraíba. As temperaturas vão ficar em torno dos 35 graus em Presidente Bernardes e dos 36 em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 34 em Araraquara e também em São José do Rio Preto. No litoral paulista, calor na casa dos 31 graus em Santos e dos 32 em Caraguá. Para a capital, nada muda e teremos uma sexta-feira bem quente e um final de semana também de calor. Amanhã, mínima de 21 e máxima de 31 graus. No sábado, a máxima fica em torno dos 29, ainda com chuvas a partir da tarde. E no domingo, a máxima volta a bater na casa dos 31 graus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que não vai retalhar adversários caso dispute e vença a eleição da mesa diretora da casa. A eleição da presidência da Câmara vai ser no dia 2 de fevereiro. Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, não assumiu a candidatura ainda. Ele diz que está amadurecendo a ideia e que nos próximos dias vai tomar uma decisão. Vamos fazer a disputa, se assim for a minha decisão, no campo das ideias, debatendo, para que a Câmara saia fortalecida e que a gente possa construir logo no dia seguinte a unidade da casa. Além de Maia, são cotados para disputa os deputados André Figueiredo, do PDT do Ceará, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Rosso e Jovair são do chamado Centrão, bloco parlamentar que reúne mais de 200 deputados e quer impedir a candidatura de Maia. Os parlamentares alegam que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente dentro de uma mesma legislatura. Rodrigo Maia contesta, diz que pode se candidatar por exercer atualmente um mandato tampão. O deputado foi eleito em julho para concluir o mandato de Eduardo Cunha, que renunciou à presidência da Câmara. Oficialmente, o Palácio do Planalto diz que Temer não vai apoiar nenhum candidato. Mas, em Brasília, o nome de Maia é dado como certo para contar com o apoio de Temer. Ontem, o presidente se reuniu com Maia e com Jovair Arantes. Maia disse que não foi pedir apoio ao presidente. Já Jovair Arantes disse que está absolutamente convencido de que Temer tem se mantido neutro na disputa pela presidência da Câmara. A Justiça da Suíça diz ter indícios concretos contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, na primeira manifestação sobre o mérito de um caso envolvendo Cunha, a Justiça da Suíça afirmou que existem indicações concretas e suspeitas óbvias e suficientes de que o deputado Cassado esteve envolvido num esquema de corrupção. Para o Tribunal Penal Federal da Suíça, pela posição que ocupava no Congresso, o PMDBista tinha a capacidade de influenciar a decisão sobre negócios da Petrobras no Benin, na África, em maio de 2011. Cunha está preso desde outubro e é réu na Operação Lava Jato, acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo no país africano e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Os papéis de novembro de 2016 mostram ainda que, depois do negócio, foi transferido o equivalente a R$ 4,2 milhões para uma conta de Cunha na Suíça. As conclusões das autoridades suíças constam da decisão na qual a Justiça nega o desbloqueio das contas bancárias. E, ao contrário do que ele alega, afirmam que o ex-deputado é beneficiário direto dessas contas. A defesa do ex-presidente da Câmara diz que ele não teve acesso ao documento e nega todas as acusações. Cinco terminais da região metropolitana de São Paulo vão passar a cobrar uma taxa de integração dos usuários a partir deste domingo. Em Diadema, o prefeito Lauro Michels, do PV, protestou contra a medida tomada pelo governo estadual. Acompanhado por outros manifestantes, o prefeito de Diadema, Lauro Michels, que é do PV, usou o próprio carro para impedir o acesso dos ônibus. O terminal Piraporinha ficou fechado por cerca de cinco horas e só foi liberado após a informação de que o governo estadual convocou uma reunião para amanhã para negociar. O prefeito, que é aliado do PSDB, do governador Geraldo Alckmin, reclamou da tarifa de um real, que passará a ser cobrada a partir do próximo domingo, dia 8, para passageiros que acessarem o terminal através da integração entre os sistemas municipais e o metropolitano. Nós estamos indignados por isso. Isso não existe. Falta de respeito com o prefeito, com o povo da cidade. Não pode ter isso na cidade de Adema. A cobrança foi anunciada pela empresa metropolitana de transportes urbanos no Piraporinha e outros quatro terminais. No terminal Diadema e no São Mateus, na zona leste de São Paulo, também será de um real. Nos terminais Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul da capital, de um real e 12 centavos. Em São Mateus não houve protestos, mas a população não gostou da novidade. Agora vou ter que rever todo o meu planejamento, porque eu faço um planejamento para o mês, para o ano, baseado num orçamento. E agora isso muda muito. A gente trabalha tanto, se esforça tanto, o salário é pouco e ainda pagar esse absurdo, não, não dá. Aqui em Diadema, além da chamada tarifa de acesso, quem usa o transporte metropolitano vai pagar uma passagem mais cara a partir da semana que vem. E o reajuste não acontece só aqui, não. Ele vale para 570 linhas em 38 cidades da região metropolitana de São Paulo. E vai atingir o bolso de 1 milhão e 700 mil passageiros que usam o sistema todos os dias. O aumento vai variar de 6,10% na região do ABC até 7,18% em Guarulhos, por exemplo. O presidente da MTU, Joaquim da Silva Júnior, disse hoje que diferentemente da CPTM, do metrô e da SP Trans, os ônibus intermunicipais não têm subsídios e que o reajuste vai cobrir custos dos insumos, como mão de obra e combustível. Segundo ele, também há previsão da mudança de valor nos contratos dos consórcios que operam a frota. Nos últimos dias, a polêmica foi sobre o anúncio do aumento em tarifas do transporte municipal de várias cidades da Grande São Paulo. Hoje, as prefeituras de Jandira e Mauá suspenderam os aumentos. Mas, no caso de Mauá, a justiça agiu primeiro e cancelou antes o reajuste. Os saques da poupança superaram os depósitos em 40 bilhões e 700 milhões de reais em 2016. De acordo com o Banco Central, a fuga de recursos da poupança tem relação com a recessão e com o aumento do desemprego. A baixa rentabilidade também tem levado muito poupador a emigrar, a migrar para outros investimentos. Mas, apesar do resultado negativo no ano, o mês de dezembro registrou mais depósitos que saques. No mês passado, os depósitos somaram 10 bilhões e 700 milhões de reais mais que os saques. De acordo com o Banco Central, foi o segundo mês consecutivo de resultados positivos, o que não acontecia desde o final de 2014. A produção de veículos teve queda em 2016. De acordo com a Anfávia, que é a associação que representa as montadoras, a queda no ano passado foi de pouco mais de 11%. A comparação feita com 2015, essa já é a terceira queda consecutiva no setor. No total, foram produzidos pouco mais de 2 milhões de veículos, entre carros, caminhões e ônibus. O nível de produção do ano passado é semelhante ao de 2004. Ainda de acordo com a Anfávia, a ociosidade da indústria automotiva brasileira é alta e as fábricas produzem menos da metade do que são capazes. Para este ano, a Anfávia está um pouco mais otimista e espera um avanço de 4% nas vendas e um crescimento de 12% na produção, que deve ser puxado pela retomada do segmento de veículos pesados. A produção industrial teve uma leve alta em novembro, mas o índice ficou abaixo do esperado. De acordo com a IBGE, a alta foi de apenas 0,2%. Na comparação com o mesmo período de 2015, a queda na produção industrial brasileira foi de 1,1%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A indústria continua patinando numa crise histórica. São três anos consecutivos de queda forte da produção. No segundo semestre do ano passado, o setor até teve meses mais positivos, dando ideia de ter batido no fundo do poço. Mas a reação não se sustentou. O saldo que fica é muito negativo. Até novembro, a queda no ano já passou do 7%. Isso representa um retrocesso imenso. A indústria automobilística está produzindo metade da capacidade. E toda essa situação fez com que a indústria reduzisse muito os investimentos, o que compromete agora o potencial de expansão das exportações. Sem investimentos, a qualidade da produção, a competitividade, ficam prejudicadas. Sem esquecer dos fatores relacionados ao custo Brasil, que também encarecem a produção nacional, como a precariedade de transportes, os problemas de logística, a carga de impostos. São dificuldades que vão além das impostas pela crise econômica, como a queda do consumo doméstico. Sendo que a indústria mais fraca reforça o ciclo negativo da economia. Foi o setor que mais demitiu no ano passado. Para este ano, a previsão é de alguma retomada, ainda que não muito expressiva. O próprio setor espera um aumento de produção entre 0,8% e pouco mais de 1%. Nem de longe vai reverter o retrocesso dos últimos anos, mas deve ser o ano do recomeço. Um dos fatores que garantem maior ânimo é a possibilidade de cortes mais fortes dos juros básicos pelo Banco Central. Já a partir da reunião da semana que vem do COPOM, do Comitê de Política Monetária, a aposta é de um corte de meio ponto na taxa básica, hoje em 13,75%. Mas se vier um corte de 0,75%, improvável, será muito bem recebido, sem qualquer ameaça à credibilidade do Banco Central. A queda da inflação parece garantida com esses números fracos da economia, sem a necessidade de um aperto maior da política monetária. Reduzir mais os juros pode dar algum fôlego ao consumo, facilitar a renegociação de dívidas, a retomada de investimentos. Ainda que de forma limitada, claro, pelo cenário ainda ruim da economia. Juros menores podem ajudar a garantir que este ano seja mesmo melhor. Eu volto na segunda, até lá. Um carro-bomba explode na frente de um tribunal de Esmir, a terceira maior cidade da Turquia. Um policial e um funcionário morreram e a polícia matou dois suspeitos. A polícia busca um terceiro suposto terrorista. O carro-bomba explodiu perto da entrada usada por juízes e promotores. Onze feridos foram hospitalizados. Segundo o governo, as primeiras evidências indicam a ação dos rebeldes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que Ankara considera uma organização terrorista. A polícia da Turquia prendeu mais suspeitos de ligação com o ataque a Boate Reina no ano novo, em que 39 pessoas morreram. A operação foi numa cidade litorânea, perto de Istambul. O autor do ataque continua foragido. Mais de 250 pessoas foram detidas no México em atos de protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Um policial morreu nos tumultos na cidade do México. Os protestos começaram no centro do país, depois que o governo anunciou o aumento de até 20% no preço dos combustíveis. A situação ficou tensa, com atos de vandalismo e saques de dezenas de lojas, além de bloqueios em estradas, terminais de armazenamento de combustíveis e em postos de gasolina. O governo informou que mais de 250 pessoas foram detidas e fez um apelo para evitar novos atos de vandalismo e violência. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, renova o gabinete e troca o vice-presidente, que pode ser o sucessor dele no comando do país. O novo vice-presidente é Tarek El Aysami, de 42 anos, governador do estado de Araguá e ex-ministro do interior no governo de Hugo Chávez. A oposição tenta votar um referendo revogatório para tirar Maduro do poder. Se isso acontecer, a lei prevê que o vice assuma o restante do mandato até 2019. Na Venezuela, o vice-presidente é nomeado. Chefes da inteligência dos Estados Unidos dizem ao Congresso que o governo da Rússia autorizou interferência nas relações presidenciais de novembro para influenciar a opinião pública americana. Três chefes de inteligência testemunharam diante do Comitê do Senado de Pirataria Cibernética, o Comitê Nacional Democrata e o chefe de campanha de Hillary Clinton. Eles concluíram que só os mais altos líderes russos poderiam autorizar o roubo e a divulgação de dados do Partido Democrata. Mas o diretor de Inteligência Nacional, James Klepper, disse que a Rússia não alterou qualquer contagem de votos e que não há nenhuma maneira de medir o impacto da divulgação dos e-mails sobre as decisões dos eleitores. Para ele, a pirataria cibernética foi só uma parte da corrida presidencial, que incluiu propaganda clássica, desinformação e notícias falsas. Investigadores de Israel interrogam o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pela segunda vez esta semana. Ele e a família podem ter recebido presentes ilegais de empresários. Os investigadores foram a caso de Netanyahu em Jerusalém. No primeiro interrogatório, na segunda-feira, Netanyahu negou que tenha recebido os presentes. Os jornais israelenses dizem que os presentes dados a Netanyahu foram de dezenas de milhares de dólares. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. O professor vai fazer uma análise da situação política do Brasil e conversar sobre o que nós podemos esperar deste ano que começa. Começa bem ou começa mal, professor? Boa noite. Boa noite. Olha, Gamberino, você está exigindo muito, porque fazer uma análise do Brasil nos dias de hoje é tarefa de louco ou de pessoa que tem uma lucidez absoluta. Eu não tenho essa lucidez. Eu acho que nós estamos numa situação tão grave, mas tão grave. Eu tenho 70 anos de idade e confesso a você que nunca vi uma situação tão complicada como essa do Brasil hoje. O senhor acha que é mais complicada, por exemplo, que na época da renúncia do Jânio, mais complicada que no golpe de 64? Mais complicada. Por quê? Mais complicada porque, veja, nesse período você ainda tinha forças que lutavam pela democracia. E um ponto que me deixou bastante preocupado é justamente essa pesquisa latino-barômetro, que mostra que a população brasileira está desconfiando da democracia e que está esperando um salvador. Essa situação é preocupante. É a pior saída possível. É a pior saída. Efetivamente, eu vivi o período ditatorial, fui preso político nesse período e acho que efetivamente qualquer solução que não passe pela democracia só pode levar a agravamento. Mas, nessa situação você entende uma população que não tem direito à vida, que não tem direito à educação, que não tem direito à segurança, que não tem direito ao lazer e que não tem direito sequer à própria experiência de ser brasileiro, porque isso está acontecendo, você vê que essa população está à deriva. Agora, a democracia pressupõe a existência de correntes, de programas partidários diferentes, às vezes até opostos, radicalmente opostos. E nós não temos mais nenhuma corrente política com programa no Brasil. Tem alguma? Não, não. Eu diria que houve um empastelamento ideológico e boa parte da, se é possível falar em culpa, disso cabe justamente ao setor mais à esquerda. Quando o senhor Luiz Inácio da Silva abriu a porteira para se unir a José Sarney, Jadê Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e Tutti Quante... Mas pode ter sido até antes, na Carta aos Brasileiros, né? Exatamente. Aliás, a Carta aos Brasileiros foi, digamos, ao anúncio desse programa. Do que viria, né? E, veja, agora mesmo falamos de helicóptero do senhor Pimentel, né? Governador de Minas. Você se lembra perfeitamente quando o senhor José Sarney usou um helicóptero para ir para a sua Ilha da Fantasia e o senhor Luiz Inácio da Silva disse que não podíamos criticá-lo porque ele era um homem incomum. Esse é o ponto. Quer dizer, você perdeu a esquerda brasileira, perdeu a capacidade de criticar. E quando ela perde essa capacidade, ela evidentemente não tem mais sentido. Agora, o senhor acha que... Qual é o futuro que o senhor vê? Porque, como nós dissemos já, não há correntes políticas organizadas em partidos. Como é que se dá a discussão de ideias na sociedade brasileira? Se há que há, se é que há discussão de ideias? Não há. Não há, infelizmente, veja, mesmo no setor acadêmico não existe mais debate de ideia. Você tem, na verdade, facções que se digladiam através de palavras de ordem, de ataques pessoais, de exclusões, né? E não uma análise do Brasil, não uma teoria do Brasil. Veja bem, a última geração que produziu uma ideia do Brasil, uma ideia da sociedade brasileira, já está bastante ultrapassada em termos de anos. Foi nos anos 50? Não, nos anos 50 e nos anos 60. 50 e 60. Então, depois disso, você não tem mais. Você tem êmulos, você tem aquelas pessoas que seguem esses grandes teóricos, mas você não tem, efetivamente, produção nova. E eu digo com muita tristeza isso. Agora, isso não é decorrente da distribuição de renda no país? Uma distribuição de renda que não permitiu a educação da nossa população? Que seria o passo básico para a formação política, para a discussão de questões mais importantes? Sim, mas veja, aí não é apenas o setor da educação. Você tem uma população que paga impostos altíssimos e que não tem serviços públicos adequados em qualquer setor. Além disso, você tem essa superconcentração, esse monopólio das políticas públicas no Executivo Federal. E você vê o resultado maravilhoso, né? Quer dizer, você tem o monopólio da força, mas você não tem condições de seguir, por exemplo, a política de segurança dos estados. Então, você tem um gigante com o pé de barro. Então, é um país que não tem uma estrutura coerente. Ele é um Frankenstein político. Bom, nós somos bastante amargos até agora na entrevista. Espero que a gente não aumente a dose na próxima pergunta. O que vai acontecer no futuro no Brasil? Olha, eu diria que nós, repetindo uma resposta que eu dei ao seu colega, nós estamos à porta do apocalipse. Veja, quando você tem um espetáculo como esse, em que 60 pessoas são degoladas, o presidente da república vem dois dias depois e diz que é um acidente. Quatro dias e sem ir lá. Quatro dias e sem ir lá. Sem ir lá, diz que é um acidente. E aí, o ministro da justiça promete uma série de coisas que nós já ouvimos há mais de 30 anos. E aí, volto também a essa questão. Quer dizer, foi preciso o mensalão para o ministro da justiça da época, senhor Cardoso, descobrir que os presídios brasileiros eram medievais. Foi preciso isso. Porque os companheiros iam para lá. Agora, você veja, não há nem essa possibilidade. Porque os companheiros do ministro Alexandre Moraes não estão se candidatando a esse ponto. Talvez alguns companheiros de ministério sigam a partir da Lava Jato para esses presídios. Quem sabe melhor. O senhor falou em apocalipse. Estamos à porta do apocalipse. Como é que o senhor vê o apocalipse no Brasil? Eu vejo o seguinte, você não tem uma população que se organize e que possa ter partidos que as dirijam. Você tem um aumento da violência social. Quando você não tem uma expressão política da violência, quando você não tem um encaminhamento racional, você tem a explosão por baixo. Então, veja, o que está acontecendo é a quantidade de assassinatos, a quantidade de atentados contra a segurança das pessoas, isso tende a aumentar. E aí você vai ter cada vez mais um Estado que não tem soberania. Esse é um ponto também que me preocupa muito, como estudioso da política. Quando você tem soberania, você tem controle mínimo e administração dos corpos. Não é de almas. O Estado não foi feito para administrar almas. Para isso existe uma outra instância. Outra instância. Quer dizer, os corpos não estão podendo ser administrados porque eles não se sentem em segurança. Veja, Gambinini, a teoria básica do Estado moderno, de Hobbes, por que você aceita a soberania do Estado? Porque ele te garante a vida. O Estado brasileiro não está garantindo vida para ninguém. Inclusive, para aqueles que têm condições, mas, digamos, são positivamente privilegiados, como diria Max Weber. Positivamente privilegiados. Está bem, professor. Professor, apesar do amargo da nossa entrevista, eu agradeço as suas respostas. Não, eu acho que, Gambinini, eu acho que a situação deve ser muito preocupante para todo o democrata. Eu acho que nós deveríamos estar muito preocupados com o Brasil. Está bem. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Estela. E voltamos a falar sobre o incêndio em uma fábrica de fertilizantes em Cubatão, no litoral paulista. A empresa informa que a emissão dos gases gerados durante a queima do nitrato já foi contida e que a fumaça de cor laranja, avermelhada, como vocês viram, é tóxica, mas ela já se dissipou na atmosfera. As causas do incêndio estão sendo apuradas. Ninguém ficou ferido. Um bombeiro que inalou a fumaça foi atendido e passa bem. Segundo a Ecovias Concessionária, que administra o sistema Anchieta e Migrantes, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni tem lentidão no sentido São Paulo-Cubatão, no trecho de acesso à fábrica. A Avenida Plínio de Queiroz, que leva à margem esquerda do porto, está bloqueada nos dois sentidos. Além dos acessos por terra, a Marinha do Brasil decidiu fechar temporariamente o canal do Porto de Santos. A seguir, as notícias do esporte. O Palmeiras anuncia um novo técnico. Eduardo Batista tem o desafio de comandar o atual campeão brasileiro. Atenção, rasga preço na Veste Casa. Começou o rasga preço da Veste Casa. Tem tudo para vestir a sua casa com preço de fábrica. Luciano, chega aí, vai. Só quem fabrica pode ter preço assim. Quinte poncha casal, três peças. Custava cem. Agora, só 59,99. 59,99 cada. Edreton ou Cobre Leito Queen. Por apenas 59,99. Apenas 59,99 cada. Aproveite o rasga preço Veste Casa. Só amanhã na Veste Casa. Corre! Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Caster Libero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Caster Libero. Paixão por comunicação. Pós-graduação Caster Libero. 13 de outubro de 1977 Eu diria que esse momento foi um momento histórico Depois de quase 23 anos sem títulos Houve um desmanche total na equipe, a gente estava se reformulando também O Corinthians vence o Campeonato Paulista A esperança do Corinthians O Vasco recebe de cabeça, bateu na trave De cabeça, bateu no zagueiro, o Vasco chute o gol Mas existe um vazio antes do gol e depois do gol Neste domingo, 9 da noite Esses três jogos aí com o Corinthians não foi fácil não Mesa Redonda Especial Corinthians 77 Oferecimento Luxcolor Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Luxcolor Baltec, supermanta líquida e impermeabilizante Rede Pit Stop A maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil Vamos agora às notícias do esporte Com Estela Gontijo e Celso Cardoso Os grandes clubes começam a se apresentar para a temporada de 2017 Hoje foi a vez do São Paulo e do Palmeiras Pois é Estela, o Palmeiras apresentou nesta manhã o novo técnico Eduardo Batista E o São Paulo deu boas-vindas aos estrangeiros Que vão auxiliar Rogério Senna na difícil tarefa de ser técnico do time do Morumbi Filho do também treinador Nelsinho Batista Eduardo Batista assumiu o Palmeiras hoje fazendo promessas Elogiando o antecessor Cuca Que tirou o time de uma fila de 22 anos sem títulos brasileiros Assumindo uma equipe campeã E da maneira que foi Você não pode falar em mudança Você não pode falar em transição Eu vou agregar coisas Lógico que cada um tem sua filosofia Mas o Cuca deixou muita coisa boa Embora tenha tido rápida passagem pelo Fluminense E treinado apenas times menores como Ponte Preta e Esporte Batista nega a falta de experiência para comandar um clube do porte do Palmeiras Me sinto muito preparado E o que me dá mais certeza desse meu sentimento É que o Palmeiras com a sua estrutura, com os profissionais que tem Eu fui o escolhido Já no São Paulo, agora técnico Rogério Senna Iniciou os trabalhos reunindo o elenco para exercícios moderados e muito bate-papo O ex-goleiro apresentou os dois auxiliares técnicos estrangeiros Que ajudarão o apelidado mito a tirar o São Paulo de um jejum de quatro anos Sem ganhar nenhuma competição Um é inglês E o outro francês O futebol é esse futebol Em passado, em Liverpool, em Chelsea Eu treinando muitos jogadores estrangeiros Brasileiros, argentinos, italianos, francês Não tem problema E o fato de ter vivido, experienciado uma Copa do Mundo, uma Copa América Muitos jogos de seleções, jogos amistosos de seleções internacionais E ter vivido todas essas experiências dentro das delegações Tá, e os estrangeiros arriscando um português, né Celso? Tá, nesses estrangeiros vindo pra cá Eles podem trazer uma contribuição pro futebol? O Palmeiras, por exemplo, fez um investimento em jogadores de nome Felipe Melo, Michel Bastos, o Guerra O São Paulo tem contratações mais modestas Nomes importantes como o Ellington Ney, o Cícero, o goleiro Sidão Em termos de elenco, por exemplo, o Palmeiras está mais bem servido Em contrapartida, eu acho que o Rogério vai ter menos pressão do que o Eduardo Batista Porque conta justamente o apoio da torcida E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha Os garotos do Corinthians também estrearam com vitória folgada na competição A exemplo do São Paulo, que venceu de 6 na primeira rodada E venceu de 6 hoje na União Barbarense A base do Corinthians fez 6 a 0 no desconhecido Pinheiro Time do interior do Maranhão E o Santos também estreou, mas com vitória mais econômica Pelo grupo 25, disputado em Barueri O Santos venceu Floresta do Ceará pela contagem mínima Giovani, logo aos 2 minutos do segundo tempo Garantiu a vitória da equipe paulista por 1 a 0 Em Taubaté, Guilherme Romão bateu de pé esquerdo E fez o primeiro do Corinthians sobre o Pinheiro Com apenas 3 minutos de jogo Carlinhos aproveitou o vacilo do zagueiro Wesley E aumentou a vantagem corintiana O terceiro do Corinthians veio com o Pedrinho O camisa 7 pegou a sobra de bola na entrada da área E marcou um verdadeiro golaço A partida ganhou cara de goleada Depois desse chute sem chances de Mantuã 4 a 0 Corinthians Ainda na primeira etapa O próprio Mantuã anotou o quinto da equipe paulista No segundo tempo Carlinhos cobrou o pênalti com categoria E definiu o resultado Corinthians 6, Pinheiro do Maranhão 0 E a polícia militar prendeu mais uma vez um torcedor do Corinthians Que era procurado por incitar brigas entre torcidas Ele já havia sido preso em 2013 em Oruro, na Bolívia Pela morte do adolescente Kevin Espada, de 14 anos O caso foi registrado aqui no 56º Distrito Policial da Vila Alpina Leandro Silva de Oliveira foi transferido hoje de manhã para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo Ele era procurado por envolvimento numa briga de torcedores O suspeito foi um dos corintianos presos em 2013 na Bolívia Pela morte de Kevin Espada, de 14 anos Leandro é acusado de participação em uma emboscada a torcedores palmeirenses Na Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo A defesa dele disse que vai pedir amanhã a revogação da prisão E a justiça francesa condenou quatro torcedores do clube inglês Chelsea Por crime de racismo no metrô de Paris A justiça age rápido O caso aconteceu há dois anos e causou enorme repercussão na Europa Pouco depois de um jogo da Liga dos Campeões Os torcedores impediram o jovem negro de embarcar num trem francês Aos gritos de Somos racistas Num caso raro de cooperação entre a justiça da Inglaterra e da França Os quatro torcedores ingleses do Chelsea Foram banidos dos estádios britânicos por cinco anos E agora foram condenados criminalmente na França Eles terão que pagar indenização de 10 mil euros Ou quase 40 mil reais Para o jovem parisiense empurrado para fora do metrô aos gritos O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2015 Logo depois do empate em um a um entre Paris Saint-Germain e Chelsea Pela Liga dos Campeões Um inglês que estava na plataforma gravou a agressão E os gritos dos quatro torcedores ingleses que diziam Somos racistas Somos racistas E é assim que a gente gosta Pai de quatro filhos Soleimani Silla Que foi vítima dos torcedores racistas Disse que ficou satisfeito com a condenação Ele espera que o caso sirva de exemplo Para o mundo todo sobre tolerância e convivência racial pacífica Dentro ou fora de campo Dois dos quatro torcedores condenados Não compareceram ao tribunal francês E pegaram pena de 12 meses de prisão Além de pagamento de indenização Caso eles voltem à França Poderão ser presos pelo governo local Numa medida dura e elogiada no mundo inteiro O Chelsea proibiu os quatro de frequentarem o estádio do clube para sempre E ainda é pouco É verdade, Chelsea, muito obrigada Uma boa noite E o Jornal da Gazeta fica por aqui A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta Outras notícias na edição das 10 Boa noite Nós voltaremos amanhã às 19 horas Uma excelente noite para você Até lá Confira as dicas do sonho de viagem no Todo Seu de hoje Logo mais, 10h30 da noite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho